Olá, amigos do canal Pato e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Moisés e hoje nós vamos falar sobre a crise entre China e Taiwan, como isso tem uma repercussão em todo o planeta e como a atitude entre a parceria Estados Unidos e Taiwan essa semana manda um recado direto para nós aqui no Brasil. Mas antes da gente prosseguir aqui, eu vou pedir para você curtir e compartilhar. E se é a primeira vez que você está aqui no canal Pato e Defesa, eu vou pedir para você se inscrever. Dessa forma, toda vez que a gente lança um vídeo novo aqui, você é avisado e aí fica sabendo em primeira mão os temas. Lembrando que aqui no canal Pato e Defesa tem vídeo todos os dias. Antes de prosseguir, se você está chegando aqui e está começando a despertar para os assuntos de defesa ou já está nato aqui nesse segmento, não custa nada a gente relembrar, inclusive se é de manhã ou de tarde ou de noite. Bom dia! Lembrando que o bom dia do nosso patrono aqui, o General Mourão, é para despertar sobre os temas da defesa. É um general quatro estrelas, vice-presidente da república e uma pessoa da qual eu tenho todo o meu respeito. Então, vamos seguir aqui diretamente para o vídeo. E para quem já está acostumado aqui no canal Pato e Defesa, sabe que não custa nada ficar acordando. Então, vamos lá para o tema novamente. Bom dia! Bom dia! Espero que você não se ofenda com o bom dia do nosso general. Para quem já teve a oportunidade de receber essa saudação às sete da manhã ou às seis da manhã, dependendo da época, sabe que isso aqui dá uma sacudida na gente e a ideia aqui é que sacuda o nosso canal Pato e Defesa e nossos inscritos aqui para o tema da defesa. Vamos passar direto aqui. Vou colocar meu dispositivo ótico para poder melhorar aqui o nosso desempenho. Às vezes é necessário, faz parte. E vamos diretamente aqui. Em primeiro lugar, nós vamos entender aqui o que está acontecendo. Essa semana houve uma venda. Aliás, já houveram duas nos últimos sete dias. Primeiro, foi autorizado 1,9 bilhões de dólares em equipamento para Taiwan. E segundo, vou colocar aqui rapidamente. E segundo, foi autorizado ali no dia de ontem mais 2 bilhões de dólares. Na primeira venda, estavam envolvidos ali radares e mísseis de médio alcance. médio para longo alcance, ou seja, acima de 300 quilômetros. Inclusive, dos mais modernos. Salvo me engano, 120 unidades. Hoje, nós fomos surpreendidos. A mídia internacional, e isso ainda nem repercutiu em todos os veículos e ainda não teve uma resposta efetiva da China referente a esse anúncio de hoje. houve uma compra bem específica de 500 mísseis do modelo Arpum. E nós vamos falar, nós vamos discorrer a respeito disso e como isso tem um envolvimento, manda um recado direto para o Brasil sobre 500 mísseis Arpums. Para serem utilizados principalmente ali nas defesas de terrestres, mas também para serem lançados ali dos navios. Então, vamos lá. É importante a gente entender o seguinte. Tem um mapa aqui, para a gente entender rapidamente, eu vou já ampliar aqui. Mas nós temos aqui Taiwan, é uma república fundada ali em 1949, no final da década de 40, no pós-guerra. Ela é fundada por dissidentes internos ali. Houve uma ruptura internacional na revolução ali chinesa. De um lado ali o Mao Tse-Tung, do outro lado o outro grupo mais, vamos dizer assim, a direita. Mao Tse-Tung mais voltado à esquerda e ao comunismo. E um outro grupo mais, vamos dizer, voltado à direita. Então, o Chiang Kai-shek vai para Taiwan com o seu grupo e ali, junto com aqueles que são dissidentes desse regime, vão montar ali Taiwan. Durante todo esse período, não é só essa questão de Taiwan, a China também reconhece outras repúblicas autônomas. É importante a gente dizer isso. Nós temos ali o caso de Hong Kong, nós temos a questão ali de Macau, tem outras repúblicas com políticas diferentes. Porém, o movimento, o momento atual da China, da China comunista, capitaneada ali pelo Partido Comunista Chinês atualmente e de forma até um pouco mais duradoura do que o normal. Mudaram a regra lá interna da China para isso. Ela vem sendo liderada pelo Xi Jinping. E um dos lemas do Xi Jinping é uma só China. Ou seja, não reconhecer mais essas repúblicas fora da República Popular da China. Inclusive, essa é uma questão muito estratégica por parte da China. Tem essa guerra comercial, tem o pronunciamento do Xi Jinping para que a China se torne uma hegemonia política, se torne hegemônico, desculpe, política e militarmente e economicamente em relação ao mundo. ou seja, supere os Estados Unidos que atualmente têm esse papel. Então, Taiwan fica no meio do caminho. É uma das etapas que devem ser vencidas para que esse objetivo, que é proferido anualmente no discurso do Partido Comunista, lá chinês, é um degrau que vai ser, em algum momento, rompido. Vai ser ultrapassado. Então, não é uma questão de quando, aliás, de si, mas de quando. Os Estados Unidos sempre teve uma presença muito forte ali na região para que aquilo servia de... A China, Taiwan, aliás, serve de tampão ali para essa questão. E os Estados Unidos, inclusive, teve presente em Taiwan durante muito tempo com tropas, quase entre 30 e 50 mil homens americanos, soldados americanos, estavam ali no território de Taiwan durante muito tempo, porém, ali no governo democrata, e sempre hoje democratas, que tem... Nos Estados Unidos, eles são conhecidos como progressistas, mas nada mais é do que um eufemismo para o comunismo e para o socialismo. Então, o democrata ali, no caso, foi o presidente Carter, à época, assinou a retirada das tropas, o que prejudicou muito ali a questão. Apesar de eu considerar que essa questão de Taiwan e China é uma questão que deve ser resolvida entre eles. Vamos lá. Porque é uma briga interna, é uma dissidência de uma revolução que aconteceu internamente naquele país. Mas vamos lá. Não vamos fazer essa análise, o vídeo ficaria muito longo. O nosso vídeo é para a gente tratar da venda dos mísseis ARPUM, anunciados hoje aqui pelos Estados Unidos a Taiwan. Mas a gente precisava fazer essa introdução para você se situar no problema. Então, para a gente entender aqui, está aqui o tamanho da China enorme, outras questões onde a China ainda possui, vamos dizer assim, demandas a serem discutidas, principalmente existem questões referentes ao Tibete, à Mongólia. Olha, é uma questão bastante confusa ali. Como eu falei aqui, nós temos também essa situação que está sendo muito divulgada na mídia, entre Hong Kong e Macau. Não é uma república, não é um território interno que hoje está sob disputa, mas também é uma zona independente, passou inclusive para a administração chinesa recentemente. E a gente tem que fazer um vídeo no futuro só sobre essa questão aqui da China. Mas o que nós estamos discutindo no momento é esse roxinho aqui, que é Taiwan, em relação ao resto de toda a China. Apenas para ilustrar aqui, aqui o mapa geopolítico mundial, então aqui a gente tem mais ou menos os pensamentos onde cada país se situa, mas esse não vai ser o nosso objetivo, inclusive nós já vamos passar diretamente aqui para o tema do vídeo, que é a venda dos mísseis para Taiwan, por parte dos americanos. Eu vou tirar aqui. Bom, pessoal, esses mísseis Arpum, e por que que para nós aqui nos cabe falar sobre esse tema hoje? Porque o mísseis Arpum vai ser muito parecido, pelo menos a aplicação, com o nosso Mansup, que já está pronto, está sendo testado, já fizemos a marinha, já fez exercícios. E por que que eu digo que ele é um recado claro? Porque você nota que foi preciso a Taiwan, que é um territorialmente ali pelo mapa ali onde a gente comparou, que é um território relativamente pequeno, a população ali aproximadamente 20 milhões de habitantes, está desafiando toda a República da China ali com mais dos seus bilhões de habitantes. Então, só aí a gente já entende a dificuldade que Taiwan vai ter e a desproporcionalidade da coisa. Mas para você ver que mesmo em um território pequeno, a capacidade de dissuasão é muito importante. Nós temos que nos remeter. como é que a China vai proceder, por exemplo, numa possível, vamos dizer, dobrar os joelhos ali de Taiwan? A China tem tentado, de muitas formas, pelos meios políticos e na base da negociação, mas não tem alcançado muito sucesso com isso. houve uma escalada como essa referente a Hong Kong, onde ela obteve um sucesso maior do que com relação a Taiwan. Mas são questões diferentes também, não vamos tratar de Hong Kong nesse vídeo. Vocês estão vendo aí passar agora imagens do míssel Arpum e do nosso P-3 Orion, que é um avião que foi adquirido pela nossa Força Aérea e condicionado a ele, nós adquirimos também uma quantidade desses mesmos mísseis Arpum para a nossa proteção da costa. E por que isso é importante? Nós não detínhamos a época que, se não me engano, isso aconteceu em 2015, 2016, eu acompanhei bastante esse episódio da compra dos Arpums. E é um míssel que veio fazer toda a diferença porque nós não tínhamos meios de patrulha e efetivamente conseguir, vamos dizer assim, dissuadir aqueles nossos visitantes hostis do nosso mar territorial brasileiro. Então, a compra por parte da Força Aérea dos P-3 Orion e com eles os Arpums, os mísseis Arpums, são os mesmos que Taiwan está comprando a partir desse anúncio que foi feito hoje, deram uma capacidade de dissuasão para a nossa Força Aérea e, consequentemente, em apoio à nossa marinha na questão do mar territorial brasileiro. Eles trabalham muito conjugados aqui a Força Aérea e a Marinha do Brasil, aliás, em todos os aspectos. O Exército também, quando as operações são feitas em terra. Então, pessoal, o que a gente tira de lição disso? Ontem ainda eu estava discutindo sobre esse assunto, sobre como é importante que um país produza os seus próprios meios de dissuasão. Porque em caso de conflito eminente, que é o caso, olha, não é um alarmismo, faz parte da retórica, faz parte do discurso do Partido Comunista Chinês, proferido anualmente pelo Xi Jinping. Isso tem colocado o Xi Jinping como figura forte do partido, ao ponto de eles terem mudado o próprio processo dele de eleição, ou seja, o revezamento do presidente do caso chinês hoje foi alterado, ele já se mantém, ele já é o presidente mais longevo daquele país. Existia um revezamento anteriormente e uma das bandeiras é colocar a China como hegemonia, como uma China hegemônica em relação ao mundo para economia e defesa. E no caso, economia política e defesa vão sempre andar muito juntos. Então, faz parte do objetivo isso. E é impossível que essa etapa seja queimada, ou seja, como é que eles serão, vão impor as suas ideias ao mundo se eles não conseguem resolver os problemas domésticos. Então, pessoal, repito, não é se, é quando essa tomada do território ali vai ocorrer. Os Estados Unidos, vendo isso e sendo parceiros ali da ilha de Taiwan, tem feito uma escalada comercial ali no setor da defesa de venda de ativos militares. Esses ativos sempre ocorreram, essa venda, porém, passou aí da escala menor aí de milhões para bilhões de dólares em equipamentos. E mais do que isso, em equipamentos estratégicos. Por exemplo, na venda anunciada anteriormente, há cerca de sete dias aproximadamente, os mísseis são para alcance superior a 300 quilômetros, por consequente, aliás, que atingem o território da China. Ou seja, não é só para o combate e para evitar a invasão do território de Taiwan. Então, já mandaram um sinal. Com esses mísseis agora complementares, são 500 mísseis, você imagina o estrago que isso pode fazer na marinha ali da China. Porque são mísseis extremamente precisos, já consagrados no mundo, e o que eles podem fazer. E qual é o recado que dá para o Brasil? O Brasil, pessoal, e aí a gente vai passar, vai ter gente que não vai entender nada agora, porque eu vou pular desse tema de Taiwan, esse conflito. Eu só vou para encerrar essa história aqui de Taiwan com a China, que não é o nosso foco. Eu acho que o Brasil tem que estar preocupado muito com o seu umbigo. Eu acho que essa questão, inclusive, entre China e Taiwan é uma questão local deles. Os Estados Unidos, como, vamos dizer assim, a maior potência militar do planeta, ela vai se envolver sempre em tudo. Não tem quem chegue lá e diga, não, para que não se envolva. Os Estados Unidos hoje vivem também uma guerra comercial com a China. Então, essa também é uma maneira de frear o avanço chinês no mundo. evitando que ele, vamos dizer, ultrapasse esse degrau que hoje existe. Mas esse não é o foco aqui direto do nosso canal. A gente lida muito com esses assuntos internacionais, mas principalmente quando isso tem uma ligação com o nosso Brasil. E agora nós vamos deixar aqui a questão do Arpon e vamos passar aqui para o que interessa aqui para o nosso canal. Qual ligação isso tem a ver tem com o nosso Brasil? E aí, eu vou ter que colocar aqui não é ainda o vídeo do nosso Mansup, mas o Mansup, que é o nosso míssil de superfície desenvolvido pela base da indústria de defesa no Brasil e pela Marinha. E tem outras empresas envolvidas. Eu vou citar aqui as principais empresas envolvidas no Mansup, é a Ciático, está aqui a Vibraz. Na Vibraz, nós falamos um pouco ontem, no vídeo anterior. E aqui eu tenho que trazer hoje a Ciático. Inclusive aqui é o stand da Ciático lá na LAD de 2019, só que foi em abril do ano passado. Eu estava lá presente, eu estou aqui, voído meio as fotos. A Ciático é uma empresa de tecnologia pesada para a indústria de defesa. Ela, para quem não sabe, relativa ao Mansup, ela cuida de todo o sistema de guiamento do míssil. Tem outros subsistemas também do próprio míssil Mansup. E ela, em conjunto ali com a Vibraz, elas vão fazer essa composição. E a Marinha do Brasil, é claro, do Mansup. O Mansup, pessoal, ele tem a mesma finalidade ali do Arpum. E imagina que o Brasil já domina essa tecnologia no nosso território. Mas qual é o grande problema? Está aí a turma da Ciático, meu amigo Salvador. Ele mandou um abraço a toda a equipe, inclusive da Ciático, aqui, em nome do Salvador, que é o seu diretor. Salvador, meu colega de diretoria também, lá no CIND. E nesse evento aqui, a gente conversou bastante. Inclusive, eu fiz uma entrevista durante a LAAD com o nosso amigo lá, Salvador, e eu vou saltar no futuro. Essa entrevista, para quem quiser se antecipar, ela já está lá no canal. Foi feita por mim, mas ela está lá no canal hoje no Mundo Militar. Foi lá do meu amigo Marcelo Rios. Quem quiser pode ir lá buscar aí na internet, hoje no Mundo Militar, Ciático. Aquela entrevista lá, sou eu que estou fazendo com o Salvador. Aqui é o nosso estande, lá na LAAD, eu estou ali no nosso estande. Aqui, inclusive, demonstrando ali a nossa parceria, ali com... O nosso estande era bem bonito, por sinal. Mas isso aqui não é o tema que eu só coloquei para ilustrar aqui. Aqui, olha, o Mansup, novamente, já no estande da Avibras, são os dois maiores, vamos dizer, players desse projeto. E, pessoal, isso dá uma autonomia gigantesca para o Brasil, principalmente na sua capacidade de dissuadir seus inimigos. Você imagina o tamanho da compra de 500 unidades do Mansup. Essa compra foi do Arpum, proveniente de um país estrangeiro. Aqui está a foto do AVMTC, que foi do vídeo anterior, mas estavam conjugados. Aqui o Mansup e ali estava ao lado o AVMTC. Vou me atentar muito agora para as imagens, vamos passar mais para a nossa análise aqui. O MTC está aí porque os princípios são bem próximos, porém, aplicações diferentes. Mas, voltando aqui para o tema do Arpum e o quanto a diferença está fazendo, pronto, provavelmente a China vai se manifestar de forma bastante, vamos dizer assim, agressiva com relação a essa compra, pois praticamente ela coloca em xeque uma invasão por meios anfíbios, por parte da China. não é que essa invasão não vai ocorrer, é que o prejuízo que já seria grande agora se torna muito maior, principalmente em equipamentos e vidas das forças chinesas. Porque você imagina que são mísseis com a capacidade, para quem acha que é pouco, o Arpum tem a mesma capacidade aí do nosso AVMTC, ali era eu e o Salvador ali que é o diretor da SEAD. imaginem que é a mesma capacidade e alcance, pelo menos inclusive limitado, porque a gente sabe que vai bem mais aqui a entrevista, olha o que eu fiz ali com o Salvador, tem várias partes dessa entrevista e a gente vai conversar sobre toda essa questão aí do Mansurpa. Então você entende o seguinte, imagina o Brasil podendo fabricar isso aqui e nós não precisaríamos nem anunciar agora a compra de 500 unidades, o simples fato do Brasil, por exemplo, anunciar uma centena de unidade, lembrando que o Mansup ele já vai equipar as nossas fragatas, já está declarado pela nossa marinha, o que já é muito, inclusive esse teste foi feito primeiro numa fragata e depois numa corveta, a nossa corveta Barroso. Imagina um anúncio da marinha da compra, por exemplo, ou da intenção de compra de 100 ou 200 unidades, o quanto isso já é dissuasório para aqueles que têm óleos nas nossas riquezas brasileiras. E isso, pessoal, 100% fabricado aqui no Brasil, pela nossa base da indústria de defesa. Esse era o principal link que eu queria trazer relativo a essa compra de Taiwan, porque o Brasil hoje já está muito avançado, lembrando que esses programas estão sendo maturados há muito tempo e o fato de nós termos um governo hoje mais à direita e mais ligado às forças, aqui a foto da sede da SEAT, mas na verdade tem várias empresas de tecnologia e fica ali em São José, um polo de desenvolvimento de tecnologia ali em São José dos Campos, só voltado ao setor de defesa. É um lugar fantástico ali, qualquer hora a gente vai fazer um material sobre esse polo lá em São José. Na verdade, é um polo aeroespacial, mas principalmente ligado à defesa. Então, pessoal, imagine a capacidade, imagine o potencial que o Brasil tem não só de produzir isso para internamente como também para exportação no futuro. Então, estão aí os componentes que são fabricados aqui pela SEAT, aí a outra componente vai vir por parte da Vibrax, enfim, somando isso e mais a nossa marinha do Brasil, nós temos um vetor de dissuasão fantástico aí, que a princípio vai ser anunciado aí para 180, 200 quilômetros. Esse número, até para mim, eu perguntei várias vezes para o meu amigo Salvador lá durante a conversa, ele disse, olha, a gente se conhece muito, mas até para você aqui, esse é um sigilo nosso. Uma hora a gente vai falar aqui a princípio 70 quilômetros, depois 180, a gente sabe que 300 é uma meta razoável, mas que provavelmente ele pode chegar aí posteriormente, caso haja interesse na nossa marinha até em questões superiores a isso, assim como o nosso míssil lá, a VMTC também, da mesma forma, e a sua versão micro aqui é para a Força Aérea. Lembrando que o Mansup, ele já terá uma versão posterior aí para ser lançada de helicópteros, o que também já vai dar um ganho muito grande para nós, e uma versão a ser lançada de submarina, não coloquei nessa imagem aqui, mas basicamente a versão submarina é o Mansup encapsulado em um projetil como se fosse um torpedo, esse torpedo ele dispara de dentro do nosso submarino e até que ele chegue ali à superfície e da superfície ele liga o seu booster, foguete, e aí vai até seguir a sua velocidade, a sua turbina de cruzeiro. Então é um processo que o Brasil já domina e eu fico muito satisfeito de a gente já estar nesse nível, porque pessoal, não dá para a gente se iludir, o mundo está escalando em uma velocidade muito alta, até mais acelerada do que eu esperava, com relação a conflitos de mais larga escala e o Brasil é um grande provedor não só de insumos e matéria-prima para o setor de defesa, como tem a capacidade de entregar produtos finais. Então existe sim uma oportunidade para a indústria de defesa nacional e projeção econômica do Brasil, mesmo que seja, nós temos que ser realistas, é um canal de adultos aqui, é óbvio que tem a questão econômica por trás da guerra, mas mais do que isso, nós precisamos estar prontos e preparados para que nós não sejamos vulneráveis no momento em que essa escalada mais a nível mundial comece a ocorrer, a gente precisa ter meios para isso, meios e parceiros. Também vou colocar aqui um pouquinho, vou sair um pouco dessas imagens agora, vou trazer aqui enquanto a gente conversa, até aqui com o meu amigo lá durante a La Rádia em 2019, aqui o Salvador, eu vou colocar essa imagem em particular aqui, porque, deixa eu pegar aqui, deixa eu chegar no momento aqui, só para tomar um pouquinho de uma água, aproveitar aqui, enquanto, não está saindo áudio aqui, pessoal, eu sempre digo para vocês, sempre tem música tocando no fundo, alguma coisa assim, e isso traz questões de direitos autorais, então está aqui a imagem, eu vou estar limpando esse vídeo para a gente trazer lá, vai ter um pouco de ruído, não vai ser o áudio perfeito, para a gente trazer num vídeo que eu vou fazer exclusivamente sobre o Mansup, esse vídeo aqui é para a gente traçar um paralelo, mas eu já vou adiantar aqui para vocês, porque eu vou inclusive pedir mais, mas já já aqui vai aparecer, está aqui o nosso Mansupinho, não sei se está legal aí para vocês verem, foi um presente ali que eu recebi durante a feira, na verdade eu recebi este Mansupinho aqui, das mãos do diretor da Seat, do nosso amigo aqui Salvador, e também recebi uma outra cópia, inclusive está guardada aqui comigo até hoje, se a Ned lá do canal Hoje no Mundo Militar lá estiver vendo, Ned, está guardado o seu Mansupinho também, uma hora eu vou mandar aí para você, e vou pedir aqui para o Salvador enviar para nós, não só esse como mais alguns, e aí eu quero que você deixe aqui nos comentários desse vídeo, se você gostaria de receber um brinde aí, como Mansup, como esse, eu não sei como é que eu vou fazer ainda, se a gente vai jogar lá no Instagram para a gente fazer isso, mas você vai deixar no comentário, olha aí, ele me entregou ali, está aqui a prova aqui na questão, a gente recebeu lá durante a feira, e vou pedir para você para você deixar nos comentários desse vídeo aqui, se interessa para você, aí eu vou dizer como é que a gente vai fazer, o YouTube não permite sorteio de coisa, então a gente vai ter que fazer, sei lá, no Instagram ou lá no Patriabook, a gente conversa aqui no final, inclusive a gente já está chegando aqui no final desse vídeo, o nosso objetivo aqui era trazer para vocês essa informação de que, imagine todo o potencial que o Brasil tem, olha pessoal, tem tanto assunto para a gente trazer aqui, as pessoas vão ficar tão surpresas com a base da indústria de defesa nacional, eu vou fazer inclusive mais uma referência aqui, que hoje eu vi um canal, esqueci o nome do canal ali, do rapaz que é repórter, inclusive do setor da defesa, ele tem um tempo já de serviço aí no segmento, e ele trouxe uma boa lembrança ali sobre o Guardião 2 que é o veículo que foi feito ali pela Imbra e eu trouxe esse veículo, trouxe na verdade a fala sobre o patrono ali da Imbra, que era o meu amigo Jário Cândido, que foi uma das pessoas inclusive responsáveis que eu conversei bastante para quando eu entrei mais nessa questão política ali do setor da indústria de defesa, já que ele foi presidente ali, o titular do Com Defesa durante muitos anos e isso fez com que realmente eu me interessasse mais bastante do assunto, nós éramos concorrentes à época, eu comandava uma empresa de grande vergadura aí nesse segmento, principalmente o mesmo segmento concorrente lá da empresa Imbra e a Imbra já estava num passo a mais porque dentro do setor de defesa, inclusive participa do nosso programa do Gripen e rendi uma homenagem para ele agora na entrega do Gripen visto que ele já não se encontra entre nós e nós no dia da assinatura lá do contrato do Gripen nós estávamos juntos lá em Estocolmo na Suécia e jantamos juntos eu, ele o comandante da Força Aérea e o ministro da Defesa inclusive nós estávamos juntos nós estávamos num hotel a três quadras ali de onde ocorreu o jantar e nós fomos andando no final e conversando eu, ele e havia um assessor dele logo atrás e tivemos oportunidade de conversar bastante nessas caminhadas que nós fazíamos lá na Suécia então minhas homenagens também ao Jairo Cândido e parabéns que eles conseguiram hoje colocaram para rodar lá o seu guardião que é um veículo 4x4 blindado ali que poderia muito bem ser uma das opções das nossas Forças Armadas mas hoje está colocado aí para as Forças de Segurança república e para as Forças Armadas também farei um vídeo no futuro sobre essa questão mas gostaria de render essa minha homenagem aqui ao Jairo Cândido ao Jairo Cândido que foi o presidente da Imbra e foi o diretor titular ali do Condefesa do qual eu também sou diretor atualmente e ele foi por muitos anos então parabéns ali a Imbra e parabéns ao Jairo Cândido que mesmo lá de onde ele estiver que com certeza deve estar olhando ter sentido muito feliz hoje de ver um dos seus projetos sendo colocado para rodar é tão difícil isso no nosso Brasil a gente não tem os incentivos que outros países têm não é o tema aqui mas o tema também é a indústria de defesa fiz esse gancho aqui rapidamente tem muitos outros assuntos aí quero trazer aqui questões ligadas também à nossa Embel tem uma notícia interessante para a gente dar sobre a Embel a Embel para se tornar uma empresa não dependente a Embel é uma potência no setor de construção de armamento tem muita ligação com a nossa autonomia e a nossa soberania aqui no Brasil vou trazer em breve alguma coisa alguma coisa não vou trazer uma matéria bem bacana sobre a questão da Embel e esse vídeo hoje era para a gente discutir essa questão aqui de uma compra tão vultuosa por parte de Taiwan que vai ser tão estratégica é capaz inclusive de provocar um freio nas ambições ali pelo menos temporário na questão da China e quanto isso representa também para o nosso país que da mesma forma já que hoje nós não possuímos equipamentos aí de dissuasão nuclear a questão dos mísseis de médio e longo alcance são um uma pedra no sapato aí de qualquer ambição de uma nação aí hostil aos nossos ao nosso povo o nosso território brasileiro e que vem aqui que deseje parte das nossas riquezas ou até a totalidade delas pessoal eu vou trazer agora aqui para a gente finalizar o vídeo esse é o canal Pato e Defesa eu sou o Moisés aliás antes um recadinho aqui antes da gente finalizar deixa eu encerrar aqui rapidamente e partir aqui só encerrar aqui rapidamente isso só para colocar pessoal me segue lá no Pato e Defesa aqui no canal na página Pato e Defesa lá no Pato e Book todos os vídeos até aqui o vídeo de ontem todos os vídeos do canal são postados lá serve isso de referência caso em algum momento a gente precise tirar o vídeo aqui da plataforma que você está acostumado a ver seja no Facebook no Youtube ou no Instagram essas plataformas tem regras aí não importa se a gente concorda ou não se a gente ofende alguma dessas regras é obrigado a tirar então do Pato e Book nós não temos esse problema então eu sempre coloco aqui está aqui a notícia que eu lancei ontem à noite aqui o vídeo de análise que foi um sucesso esse vídeo aqui recomendo a todos que assistam para você se inscrever é muito fácil você vai lá patriabook.com você cai nessa tela aí você vai aqui em registrar preenche seu nome e-mail senha a senha dá o ok aqui e aí você já está dentro funciona mais ou menos como uma soma de Facebook Instagram e até o Twitter ali tudo no mesmo lugar então fica muito legal ali para você criar e fazer suas próprias postagens recomendo bastante que você visite lá tem uma outra ferramenta que eu vou trazer outro dia aqui que eu uso bastante que é o seu bio o seu bio é uma ferramenta que me permite criar esses aplicativos aqui e nós temos aqui o do Patreon onde a gente coloca as nossas não vou explicar agora que vai demorar muito mas tem uma versão que é gratuita então você pode entrar lá e criar gratuitamente lá as suas páginas com a sua cara quem gostaria de ter um negócio na internet e falar a respeito ou simplesmente colocar sua empresa na internet é muito legal que recomendo seu.bio simples assim funciona mais ou menos como aqueles encurtadores de link e eu estou trazendo aqui porque muita gente veio me perguntar porque está escrito lá seu.bio e o título do vídeo é porque eu uso para encortar o link e saber qual é que está sendo ali tem estatísticas e tudo mais para a gente acompanhar se vocês estão indo lá visitar não é objetivo nosso aqui mas para quem teve a curiosidade está aqui seu.bio bom nós também estamos lá no Instagram Pátria Digital no caso lá no Instagram e também no Facebook a gente sempre publica está tudo aqui publicado aqui as nossas matérias aqui a matéria de ontem inclusive tem muito engajamento lá tá pessoal você vê a matéria de ontem aqui ó aliás enquanto aqui as vezes a gente tem mil dois mil views aqui no Facebook eu não sei se vai passar aqui mas tem alcançado aqui 20 mil 30 mil visualizações cada matéria está sendo bem está sendo bem visualizada aqui eu não vou conseguir acompanhar apesar de ter pouco like mas na hora que você vai ver que tem muito mais engajamento inclusive inclusive eu vou lançar essa matéria aqui também lá no Facebook no Instagram e no Pátria Book o Pátria Book eu coloco como linha final porque se todo mundo bloquear a gente eu tenho certeza que a gente ainda vai estar lá no Pátria Book mas coloquei aqui antes da gente finalizar só para você ter uma uma ideia conosco então vou encerrar aqui vou trazer de volta para a gente partir finalmente pessoal é muito importante que a gente entenda qual a realidade do mundo hoje sobre os temas de defesa como é que está se escalando esses conflitos no mundo é importante que o Brasil acorde para esse tema esse é o objetivo do canal Pátria Defesa que você venha para o canal Pátria Defesa para começar a entender como isso funciona e como isso influencia na sua vida você viu que o objetivo do nosso vídeo aqui é demonstrar como um tipo uma atitude que está ocorrendo entre um conflito entre Taiwan e China que é um conflito eminente eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã ou depois mas pelos pronunciamentos que a China faz anualmente eles vão ter que resolver essa questão com relação a Taiwan se essa questão vai se resolver pelas armas ou pela diplomacia cada vez mais escala para uma questão militar e a questão só não foi resolvida até hoje nos termos que interessem aos dois justamente porque o país lá no caso Taiwan tem a sua componente militar para poder fazer algum tipo de peso se não eles já tinham sido encampados ali vale dizer também que Taiwan mantém uma grande quantidade de militares no exterior em treinamento e em bases aliadas deles então a qualquer hora a gente vai trazer um tema só sobre isso e o recado que fica para o Brasil é que a gente reforça a nossa base da indústria de defesa e assim como eu demonstrei para vocês aqui a feitura em território nacional com tecnologia nacional de mísseis para o Brasil é uma grande torna o Brasil com uma grande capacidade dissuasória ou seja aquilo que faz o nosso oponente não querer se envolver conosco ao contrário do que muitos dos pacifistas dizem que não é bom ter armamento pessoal que não tem armamento fatalmente vira alvo de uma guerra e de uma ocupação quando você tem uma capacidade bélica uma base de indústria de defesa forte umas forças armadas fortes no seu país você impede que a guerra ocorra a fórmula é simples assim então se você quer paz você tem que se preparar para a guerra é só nessa é só dessa maneira inclusive em latim essa frase é muito famosa está lá é conhecida mundialmente é civis paz em parabellum que é se queres paz prepara-te para a guerra então nós temos que estar preparados sempre para a guerra para a gente sempre estar vivendo o nosso momento de paz então pessoal esse é o canal Pato e Defesa espero que todo mundo tenha gostado do tema de hoje fico muito feliz todos os dias de poder estar compartilhando parte da minha experiência aqui com vocês vou pedir novamente para você se inscrever no canal se é a primeira vez que você está chegando aqui e para você curtir e compartilhar deixar nos comentários inclusive olha não se esqueça aqui vou pegar novamente aqui ó vou fazer em breve aqui um sorteio do nosso Mansup eu tenho outros materiais tá pessoal se der certo aqui o pessoal gostar aqui desses itens eu tenho itens de quase todas as empresas de defesa do Brasil tá então eu vou inclusive separar isso aqui para mostrar para vocês se for o caso a gente vai fazendo ou lá no Patriabook ou lá no Instagram a gente prepara para sortear para vocês aqui os nossos itens deixa eu colocar aqui com calma eu sou Moisés esse é o canal Pato e Defesa espero que vocês tenham gostado curte compartilha muito e fui e se inscreve e se inscreve